Oiê! Estamos aqui na gravação da segunda temporada do Pode Agir e vocês não têm ideia de quem está sentado na minha frente. Uma musa master mãe, empreendedora, esposa, filha de Deus, ama Deus que eu sei. E também uma filha espetacular, uma pessoa que eu amo muito e eu tenho certeza que você conhece. Você conhece uma sereia, uma sereia master? Pois eu quero te apresentar a Natane Veloso. Nutricionista, empresária, o que mais, amiga? Mãe, esposa, tudo, né? Mãe, esposa, feliz, extraordinária, amiga, uma grande amiga, né? A gente percebe isso de você, que você dá muito valor, leal, às suas amizades. E eu quero dizer que eu estou muito honrada com a sua presença aqui, seja muito bem-vinda. E eu fico muito feliz pelo convite. A nossa história já começa de muito tempo, então assim, foi bem especial. É bem especial pra mim estar aqui hoje, viu? Pois é, presente pra essa mulherada. Quem é você? Como é o nome dos seus filhos, do seu esposo? Conta. Vamos lá. Me chamo Natane Veloso, sou nutricionista. Tenho três filhos lindos. Lana, Mavi, Henrique Júnior. Sou casada há 15 anos. Sou empresária. Tenho um programa incrível que vem transformando a vida de muitas mulheres, que é o Efeito Sereia. Enfim, sou uma apaixonada pela vida, pelo que eu faço, né? Ai, que linda. Pela mulherada, por esse universo feminino, né? Sim, sim, sim. E a gente escuta muito, né? Mulher odeia mulheres. Mulher critica mulheres. E a gente percebe que o teu movimento, assim como o próprio Mulher Que Age, eu consigo enxergar entre as minhas mulheres que agem esse movimento de se impulsionar, de se motivar. Para com isso, não deixa a peteca cair. Assim como eu enxergo também no Movimento Sereia. O Efeito Sereia era um movimento que virou, de fato, um programa, um curso, um acompanhamento que ela tem, que é incrível, por sinal. Já fiz demais. E antes da gente começar a falar do Movimento Sereia, que é algo extraordinário aqui na nossa cidade, a gente precisa começar a falar da Natane, onde tudo começou, né? Da nutrição lá, de quando você começou a estudar nutrição. Eu sempre gosto de saber se a faculdade que você fez, na universidade que você fez, foi uma escolha ou foi, literalmente, o Deixa a Vida Me Levar. Qual que você escolheu a nutrição na tua vida? Na verdade, Jassi, desde sempre eu sabia que eu queria cuidar. E eu achei que fosse através da medicina, né? Então, eu queria fazer a medicina. E na época, óbvio, não tinha condições financeiras de ingressar em uma universidade particular. Tentei o vestibular pra medicina. Nesse primeiro momento, não consegui passar. E quando tentei pra nutrição, fiquei em uma excelente colocação na Universidade Federal. Então, eu tinha ali também a possibilidade do cuidado, né? Através da nutrição. E comecei o curso, paralelo ao curso, fiz também cursinho, pensando, vou ficar aqui na nutrição por um tempo, depois vou pra medicina. Mas me encontrei muito na nutrição. E eu ouvia, desde que ingressei na Universidade Federal, eu escutava minha mãe falar, nutrição é a profissão do futuro. Uau! E eu não conseguia visualizar ainda como que seria essa profissão do futuro e como, né? E hoje eu vejo que ela tinha razão. Nós somos o que comemos. Sim, sim. E cada vez mais as pessoas têm essa consciência da importância da alimentação, da importância de hábitos saudáveis, né? Então, ainda bem que eu fiquei na nutrição. Engraçado que você acabou de desbloquear uma memória minha, quando eu fazia, sei lá, a sétima, a séria, oitava certa, era no certo, né? Sim. Eu lembro de uma feira de ciências e onde tinha um stand que tinha essa fala, nós somos o que comemos. Naquele tempo, eu não conseguia entender o que era isso. Eu acho que assim como você, como assim visualizar nós somos o que comemos? E hoje a gente percebe que a alimentação, ela influencia diretamente de como a gente se sente nos neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles estão diretamente ligados, se a gente procrastina, se a gente age, se a gente é motivada ou estressada e tudo é interligado. Hoje é muito claro, interligar a saúde, mente, corpo, tudo isso. Mas quando foi que você conseguiu entender de fato, nossa, o que minha mãe dizia lá atrás, hoje eu enxergo, hoje faz muito sentido. É interessante, né? Como as reviravoltas que a vida dá. Porque quando a minha mãe falava isso, ela é profissional no futuro e você só precisa de uma caneta e uma balança. Uma caneta, um papel e uma balança. Então é simples. E quando... A mãe é sábia, né? Muito. Não, minha mãe é sensacional. Já ouvi, já ouvi falar. Ela é muito, muito, muito à frente, assim. E quando eu comecei a fazer o curso de nutrição, logo na metade do curso me casei e escutava muito, embora minha mãe tenha dito isso, eu escutei muito durante o curso que a nutrição não dava dinheiro. Dos professores ali. Dos próprios alunos, né? Ah, o ruim da nutrição é que a nutrição não dá dinheiro. E eu escutei, eu acho que eu absorvi até um pouco isso. Sim. Né? E eu sempre sonhei muito. Sim. Eu, poxa, como é que vai ser isso? Eu vou conseguir cuidar, ok. Mas eu vou conseguir realizar meus sonhos através da nutrição, né? E quando eu me vi já formada, eu fui pra uma área da nutrição completamente diferente da que eu gostava. Entendi. Porque, para mim, a nutrição clínica, que é justamente o cuidado, já tinha uns gigantes aqui em Teresina e eu não conseguiria fazer aquilo, né? Então, eu fui pra área que eu achei que seria mais rentável da nutrição. E fui e estava muito bem financeiramente falando, mas não estava realizada, sabe? E quando aconteceu... Então, assim, eu comecei a atender em consultório, mas o meu forte não era o consultório. O meu forte era a nutrição, que nós chamamos nutrição de UAM, que é que trabalha no controle de qualidade de restaurantes, né? De shoppings, enfim. E quando eu consegui... Não, quando eu consegui me estabelecer nessa área, abrir uma empresa, eu tinha nutricionistas que já trabalhavam pra mim. Então, assim, quando eu já estava muito bem estabelecida financeiramente nessa área, eu comecei a me especializar pra atender em consultório e comecei a atender em consultório, mas, assim, não divulgava. Era aquela coisa mais por prazer. Entendi. E veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, todos os restaurantes fecharam. Não. Fecharam, né? E a minha empresa prestava consultoria a esses restaurantes. Um restaurante fechado não precisa de consultoria nutricional. Então, todos os meus contratos foram encerrados. E eu entrei em desespero. Liguei pra minha mãe e eu disse... Mãe, e agora? Ela disse... Você lembra do que eu lhe disse? E o bom da nutrição é que você só precisa de uma balança, uma caneta. Você tem aí. Eu disse, tenho. Ela pôde trabalho. Agora é a hora que todo mundo mais precisa se fortalecer. Ela falou isso pra ti. E eu comecei a ligar pras minhas pacientes que eu atendia. Sim. Você tá precisando de ajuda? Sabe? Uma dessas pacientes, uma grande amiga que é a Micaela. Sim. E a Mica, tô precisando de uma pandemia. Todo mundo live, comida, né? Sim. Bebida. Sim. E nós começamos. Desse movimento, né? Eu e Micaela vieram algumas pacientes ali através do Instagram dela. E eu não parei mais. Chegou em um ponto que eu já não via mais sentido continuar com a Asnoutri, que era a minha outra empresa. E a minha agenda... Lotada. Lotada. Seis meses de espera, sabe? E eu muito realizada naquilo. E vendo as coisas acontecerem como a minha mãe havia falado há muito tempo atrás. Então, assim, a nutrição, ela me mudou, né? Mudou meu corpo, mudou minha mente. E mudou também até crenças, né? Que eu tinha. Por escutar. Muitas vezes a gente escuta coisas tão absurdas e acaba absorvendo e leva aquilo pra vida. E essa... A grande virada de chave foi justamente na pandemia. A pandemia foi péssima pra muita gente, mas me abriu muito isso, sabe? Pra mim foi ótima também. Não, gente. No sentido de profissional. Vamos falar de dinheiro desse ponto, porque tô aqui na faculdade, nutrição não dá dinheiro, corta, um tempo depois a agenda é lotada, seis meses. E a minha Nutri aqui, ela é uma das consultas de preço mais elevado da cidade, diga-se de passagem. Então, assim, hoje, o que você cobra por sua consulta é mérito seu, digo muito isso, que é mérito seu pelo que você criou, pelos resultados que você criou e por gerar desejo, de fato, por estar perto de você. Eu até creio, Natânia, que às vezes as pessoas, elas querem te pagar, muitas vezes, não é pra ter o plano alimentar, mas é pra ter aquele contato com você, pra estar perto de você e gerar um relacionamento ou coisa do tipo. E você conseguiu fazer com que o seu preço hoje de consulta seja, muitas vezes, igual ou maior do que muitos médicos, não é isso? E eu tenho certeza que você mexe num vespeiro aí, tanto na sua classe como em outras classes. Eu quero duas respostas. A primeira pergunta é, como que você foi fazendo essa escala? Porque o que você fez? Você escalou. Você atendeu mais pessoas, aumentou o seu preço, chegou em novas pessoas. Isso é uma escala de um serviço. E também, o que você já escutou aí nos bastidores sobre o preço que você cobra, como que você se posiciona? Então, Jassi, quando eu percebi, eu entendo que gera espanto, né? Muitas vezes o valor, porque normalmente as consultas, os atendimentos dos nutricionistas, não só aqui no estado do Piauí, mas em outros lugares lá fora, eu entendo que são valores menores, mas eu percebi o valor do meu atendimento quando eu entendi que eu não fazia só a nutrição. Básico. Eu nunca fui só uma nutricionista. Desde o meu primeiro atendimento. Eu entendo, desde muito cedo, eu percebi que as pessoas, um paciente em obesidade, um paciente em sobrepeso, ele não come só aquele alimento, ele come suas emoções, ele come experiências, né? De uma vida inteira, relações, relacionamentos, muitas vezes frustrados até com o pai, com a mãe. E eu passei a estudar muito isso, justamente, e me aproximar muito de Deus, porque eu sei que quanto mais próxima de Deus nós conseguimos nos aproximarmos muito mais das pessoas à nossa volta. E quando eu entendi que eu não fazia só a nutrição e que por aquele motivo a minha agenda estava com espera média de seis meses, e as pessoas, onde eu chegava, as pessoas reclamavam disso. Poxa, Nathani, seis meses é muito tempo, né? E, ai, eu precisava pra ontem, sabe? Eu pensei, continuar com esse valor... Não vai fazer sentido. Não tem nenhum sentido, e já era um valor, assim, razoável, não era um valor baixo. Eu sempre mantive um valor... Um posicionamento. Um posicionamento, né? Eu sempre me valorizei. E quando eu aumentei o valor, eu trouxe também mais coisas para... Hoje eu acredito que sou a única nutricionista do Estado Piauí que faz calorimetria, teste de esforço, que são exames que me fazem traçar uma estratégia muito mais assertiva para o meu paciente. Além de, claro, tudo que eu trago dentro do meu consultório. Você sabe disso? Sim, sim. Não é só um atendimento nutricional. E quando esse valor chegou, ouvi muito. Meu Deus, e ela pensa o quê? Que ela é quem? Ela é médica? Não, mas eu estou aqui para evitar que você precise de um... Sabe? Então, assim, ao tempo em que eu ouvi críticas com relação aos valores, eu percebi que nada mudou. Nada mudou a minha agenda. Hum, interessante. O que aconteceu é que... E que me perturbou por um tempo, é que algumas pessoas não podiam mais pagar. Entendi. Não ia chegar em todas as pessoas. Não ia conseguir mais alcançar todas as pessoas como antes eu fazia. E isso me perturbou por um bom tempo, quando eu vi que tinha mais pessoas que precisavam de mim, que eu não conseguiria alcançar porque essas pessoas não poderiam pagar. E aí que surgiu o Efeito Sereia. Sim. Que vem com um valor bem abaixo do valor que eu cobro no consultório. Sim. Não é um atendimento tão personalizado, mas que traz também um resultado incrível. E eu consigo alcançar muito, muito mais gente. Então foi dessa dor que você criou todo esse movimento. Todo o movimento do Efeito Sereia. Então assim, eu penso que todos nós profissionais, nós temos que reconhecer o nosso trabalho, aquilo que a gente consegue oferecer para o cliente. E se não conseguir se valorizar, acaba que até a tua entrega é prejudicada. Exatamente. A minha consulta gira em torno de uma hora e meia, duas horas, dentro do consultório. E eu não entrego o plano para o paciente na hora. Daí você entende que eu não... Não é só um plano alimentar que eu vou entregar. Eu vou entregar muito mais para ele, sabe? E os planos aí para o futuro melhorar ainda mais. Ah, eu creio. A gente vai já falar sobre outras empresas. Mas vamos ficar ainda nesse... Eu gosto muito, sabe, desse... Eu consigo cobrar consulta mais cara. Enfim, o meu serviço é mais caro. Eu consigo atingir mais pessoas. As pessoas ainda geram desejo. Porque isso no nosso estado, crença limitante sobre dinheiro e sobre cobrar seu preço, é muito grande. Na realidade, é no Brasil inteiro. Então esse posicionamento de entender que eu entrego e o que eu estou entregando está valendo e está tudo certo. As pessoas estão tendo relação comigo comercial. Eu estou bem. Estou feliz com isso. Estou satisfeita, né? E conheço a sua história. Você conhece a minha. E a gente não vem de família rica. Não, 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 não. Eu acho incrível quando você conta lá a história do Natal, que nunca teve árvore. Nossa, né? Aquilo gera tanta coisa assim. Porque, poxa, hoje eu posso ter a minha árvore do tamanho que eu quiser na minha casa linda e incrível. Mas na minha infância eu não tive isso. Não foi assim. E muitas vezes, as pessoas que estão lá naquela infância, ou vocês que estão escutando a gente agora, mulheres que talvez hoje vocês ainda não possam ter a árvore de Natal incrível, porque o dinheiro está curto, ou porque ainda não acertou no teu negócio, existe uma mudança de mentalidade aí nesse caminho, né, amiga? De onde eu vim, para o que eu conquistei. E essa mudança de mentalidade, ela vem de quebra de muitos paradigmas. Primeiro, eu entender que ganhar dinheiro está tudo bem. Depois, eu entender também que ambientes, pessoas prósperas, são gente boa, são pessoas boas que eu posso admirar, e está tudo bem. E muitas vezes, ambientes, as mesas que vocês sentam, são mesas que vão te impulsionar, ou vão te colocar para baixo. Então, assim, são muitas decisões e quebras de paradigmas, que muitas vezes a gente vai até se afastar de alguém que a gente ama, de algumas amizades lá no passado, que já não fazem mais sentido, e muitas vezes até da nossa própria família, sabe? Eu estava, a gente estava na mentoria aqui essa semana, e eu escutei de uma mentorada minha, que ela disse que, ela começou um processo de crescimento financeiro, e etc., e aí ela começa a falar ali para o irmão, para o outro irmão, vamos lá, faz assim, você pode fazer assim, por esse caminho está dando certo. E aí ela decidiu que ela não ia andar mais em determinados ambientes, e a família dela começou a chamá-la de desumilde. Você está muito desumilde, para não, em outras palavras, você está muito arrogante, né? Ou você só quer ser. Então, assim, é um caminho muito árduo de quebra de paradigmas e de mentalidade. E eu queria que você trouxesse para a gente alguns pontos que você acredita que, poxa, isso aqui eu virei essa chave, isso aqui eu me desbloqueei para você contar essa história que você conta hoje. Pronto. Como você disse, venho de família muito humilde, meu pai é motorista, de ambulância, hoje aposentado, minha mãe professora, tenho dois irmãos, então éramos três, somos três, e uma infância bem complicada, porque meus pais, eles não tinham condições de investir na nossa educação. As minhas professoras na escola, sempre me elogiaram muito, minha mãe como professora, falava, coloca a Natânia para estudar fora, faz um esforço, sabe? Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar. E quando, nem vou dizer gostava, mas eu sabia que eu precisava, e quando a minha mãe tomou, segundo ano do ensino médio, minha mãe tomou a decisão de me mandar para Terezinha, com muito esforço, na época minha mãe ganhava mil reais, eu acho, ela e meu pai, acredito, os dois juntos, era mais ou menos isso, e mais da metade do salário vinha para mim aqui, para eu conseguir estudar aqui em Terezinha, eu ganhei uma parte de uma bolsa na escola, e assim, já assim, essa coisa da árvore, por exemplo, como você falou, o fato de nós, de sermos humildes, de termos raízes muito humildes, não nos impede em nada, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que, que se nós soubermos usar as nossas experiências de infância, nós conseguimos fazer daquilo um combustível muito grande, essa ideia da, essa coisa da árvore, por exemplo, a minha árvore de Natal, meus irmãos nunca, nunca se importaram muito com isso, mas eu era impressionada com a árvore de Natal, então eu ia, pegava uns galinhos, cortava bolinhas de papel, colocava, e eu olhava para aquela árvore, e ela era incrível para mim, e eu sabia que um dia eu ia... Tinha a sua própria árvore. E talvez por isso, essa coisa do, eu preciso estudar, eu preciso ser a melhor no que eu faço, porque eu sonho com isso aqui, então eu tenho que correr atrás, até porque a minha mãe dizia, você vai estudar fora, e você vai formar os seus irmãos. É forte, né? É a responsabilidade. É forte. E aí quando eu vim estudar em Teresina, passei no vestibular, vem outras questões, né, já, se você passa, você sair de uma cidade como a minha, uma cidade que na época 5 mil habitantes, e vir para uma capital, você vê realidades muito diferentes, a escola que eu estudava, você sabe, tinham vários níveis sociais, né? Sim. Enquanto as minhas amigas iam de carro, ou até mesmo de ônibus, eu não tinha como ir de ônibus, eu ia a pé, né? Porque eu não tinha o dinheiro do vale para ir, então tu imagina só usando o Teresina, meio dia, caminhando, vermelha, todinha, lá para o Centrão, então, era isso. E, e cara, como isso foi importante para mim, sabe? Foi importante porque me fez valorizar cada passinho que eu dei na minha jornada, e a maturidade, ela vem com essas experiências também. Me casei muito nova, a minha família já começou muito grande, então eu precisava aprender, minha mãe olhava para mim, eu me casei com 19 anos, minha mãe olhava para mim e dizia, meu Deus, uma criança cuidando de duas crianças. Mas eles te apoiavam na tua decisão. sempre me apoiavam, no começo meio complicado, mas assim, me apoiaram muito. E, e essa maturidade, eu costumo dizer, que assim, aprendi com o tempo uma coisa que, para mim, é muito importante, que hoje eu falo muito para as minhas pacientes, falo muito para as minhas amigas. todas nós conseguimos e podemos ter uma vida extraordinária, como Deus traçou. Mas nós precisamos cumprir as nossas tarefas de vida. Essas tarefas de vida, elas precisam estar muito bem cumpridas, porque quando uma não, você não consegue cumprir bem uma delas, você não terá uma vida extraordinária. Que tarefas, Natan? Tarefa de amor, tarefa de amizade, tarefa de fé, e tarefa de trabalho. Show. São as quatro tarefas. A tarefa do amor. Primeiro, você se amar, se respeitar. Porque quando a gente fala tarefa do amor, a gente já pensa logo no outro. Mas aí começa a dar gente mesmo. E isso eu tive que aprender também a duras penas. Gostar de você, se respeitar, inclusive, o ato de se alimentar. Ele é um respeito por você. Quando você se respeita de verdade, você não aceita qualquer porcaria. Isso não vale só pra pessoas. Vale pra o que a gente come também. A tarefa de amizade. Justamente o que você falou. Existem mesas que você precisa se levantar. Existem mesas que você precisa entender que até certo ponto aquilo foi saudável. Aquilo foi interessante. Foi bom. Mas que se você não levanta, você vai ficar presa a ela ou a um estado que está te distanciando do que você deseja. E é normal isso. Cada pessoa que passa por nós deixa algo bom, mas nem todas vão contribuir sempre. Sim. E essa tarefa de amizade é importante nesse sentido. Claro, você ser leal às suas amizades, você ser honesto, você estar do lado do outro é importante, mas você também saber reconhecer quando o outro não vai não casa mais com o que você quer te acompanhar, sabe? Isso é muito importante também. E você deixou muitas amizades pelo caminho. Deixei. Deixei muitas. E isso no começo é muito difícil porque gera aquela solitude, né? Você se sente sozinho, você fica na dúvida de Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sabe? Mas Deus é muito grandioso em tudo que ele faz porque se você consegue ter coragem mesmo de abandonar mesas que não lhe fazem mais bem, você olha pra trás graças a Deus eu fiz a coisa certa, sabe? Então, essa tarefa de amizade ela é muito importante porque de fato você é o seu ambiente, né? A tarefa de amor também diz respeito ao amor ao próximo, né? Ao respeito que você tem ao próximo também falei muito do amor próprio, mas é óbvio que tem o amor, a conexão que você cria com outra pessoa, a tarefa de trabalho é você trabalhar com algo que tenha propósito, qual é o seu propósito? Faz sentido pra você? Você tá feliz naquilo? E se não, ter coragem pra sair. Engraçado você falar isso porque a internet, ela pulveriza alguns nomes, né? Pulveriza, e o nome propósito, querendo ou não, fique alto, qual o meu propósito? Ai, todo mundo só quer saber qual é o seu propósito se um dá opinião sobre o que é propósito ou o que não é e aí fica aquela confusão. Mas existe uma metodologia do Ikigai, eu não sei se tu conhece ela, inclusive tem uma série no Netflix que é os 100 mais, né? Os 100 mais, que eles fazem um estudo nas zonas azul, pronto, é zonas azul, como viver até 100 anos. Como que pessoas em zonas azuis, zonas azuis são cidades, essas pessoas conseguem viver até os 100 anos ou mais. Aí tem ali Japão, né? Tem outras cidades na Europa, tem aqui também na América do Norte, América do Sul, e aí ele traz a metodologia, claro, tem alimentação, fé, espiritualidade, e traz essa metodologia do Ikigai, que também é um livro. E o Ikigai nada mais é do que você viver o seu propósito. E o que que é viver o seu propósito? É você achar uma interseção. E aí casa com o que você falou lá no começo, eu quero transformar vidas, a nutrição transforma, mas ela me dar dinheiro a ponto de realizar os meus sonhos? Então o Ikigai é a gente responder três perguntas para a gente descobrir o nosso propósito de vida. O que que eu sou muito boa em fazer a ponto de todas as pessoas ao meu redor me pedir opinião sobre isso e enxergar em mim que eu sou muito boa nisso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o mundo precisa disso que eu sei? O mundo precisa dessa transformação, desse serviço, desse produto? o mundo está precisando de nutricionistas? E terceiro, como que eu posso transformar isso em dinheiro? Como que eu posso gerar isso? Dinheiro. E aí tem N formas da gente fazer essa combinação. E o que as pessoas não entendem é que muitas vezes é que o trabalho delas, elas podem sim virar um propósito se elas entenderem o sentido. Agora não existe a gente trabalhar só por amor se isso também não te gera dinheiro, porque aí alguma coisa fica quebrada. e aí as pessoas me perguntam, né? Jace, mas e aí? Estou trabalhando, tenho uma empresa, estou aqui nesse lugar X, no serviço público, passei num concurso bom, é o meu trabalho, me gera dinheiro, eu realizo meus sonhos, mas eu não vejo propósito. Eu digo assim, então você vai procurar algo para você servir as pessoas. Muitas vezes um trabalho social, muitas vezes, às vezes criar conteúdo na internet, ensinar pessoas, mas tem que ajudar pessoas. que casa com isso que você vem falando, do amor, né? Do amor para você, amor ao próximo. O que não dá, o que não dá é para você viver por si. Aí não fecha a conta, porque o mundo ele é feito de pessoas e se você não tiver um propósito em ajudar de alguma forma, não vai. As pessoas não entendem, amiga, por que não estão prosperando, por que não são felizes, por que não ganham mais, por que a energia baixa não consegue atrair boas pessoas, por que estão vivendo para si. Entende? E você é uma pessoa que não vive para si, tá? Você exala isso e você atrai boas pessoas, assim, não tem quem eu conheça que não cite teu nome e que não diga eu amo a Natânia, já passou por essa mesa aqui, Fabiana. Ai, que bom. Estava aqui rasgando elogios, para pegar tua mão, então, muito mais. Glínia, que é sua sócia na Velocity, não sei, são pessoas que honram muito a sua vida, assim como eu. E eu não quero rasgar mais cedo não, começar a chorar antes de terminar o podcast. E já que a gente está falando, tu terminou tua teoria, tarefa, tuas tarefinhas? Não, faltou. Faltou a da fé. Da fé. E é justamente essa conexão com Deus. Quanto mais próxima de Deus, como falei, mais próxima de pessoas e essa conexão com Deus, ela é importante primeiro para a gente reconhecer nosso valor, né? Já, assim, filha amada que somos. Identidade. Identidade. E aí você passa a honrar muito mais os seus pais, a honrar muito mais a sua história. Eu penso que tudo começa com a tarefa de fé, na verdade. Eu creio. E a partir dessa tarefa, você consegue desenvolver todas as outras tarefas. e quando você falha em uma, é como se estivesse... Trincando, tá? Trincando algo que vai quebrar. Algo não vai funcionar. Mas também quando você consegue executar. Ah, pronto. Aí o céu é o limite. Eu sou a prova disso. E quando se fala em fé, eu vou racionalizar a fé. Sou dessas, né? Que fé aqui, é bíblico isso, que é acreditar naquilo que a gente não consegue ver. Que é o sonho. Ah, eu sou lá aquela menina no interior que tinha sonhos. Então, muitas mulheres, assim, na nossa faixa etária, dos 25 para mesmo, né? Nossa faixa etária, dos 30, e que perderam os sonhos. Eu acho que você escuta muitas histórias sobre isso. E perder o sonho, amiga, é perder fé. E quando você perde fé, você trinca seu relacionamento com Deus. E quando você trinca seu relacionamento com Deus, você perde a sua identidade de filha amada e merecedora. Então, você começa a aceitar várias coisas que não é pra você aceitar. Você começa a aceitar casamentos mais ou menos, você começa a aceitar um corpo mais ou menos, um trabalho mais ou menos, amizade mais ou menos, porque você não entende seu real valor. E aí, quando uma mulher entende esse real valor, essa identidade dela, é isso. Tudo que ela toca vira ouro. É verdade. É como se ela disse assim, eu acertei a roda da vida. E eu não tô dizendo que é uma vida sem problemas, mas até os problemas ela sabe exatamente dentro dessas tarefas onde ela tem que ajustar. Como conduzir. Como conduzir. Como solucionar. Exatamente isso, gente. Que linda mulher que tu é. Amiga, vamos falar da Velocity, esse movimento incrível que eu amo aqui em Teresina. é incrível como vocês conseguiram criar uma comunidade forte, alguém engajado. Eu vou dizer que é em tão pouco tempo, mas a gente não sabe que é, porque é tempo demais fazendo plantação. Até pra... Tanto pra você, como pra Glínia, como pro seu esposo, o Henrique e o Edson, que estão à frente desse projeto. Até pra você levar as pessoas pra conhecer. É porque também você já tinha um público. Porque você já tinha uma audiência. Porque a Glínia já tinha uma audiência, já tinha relacionamento. Então, não é do dia pra noite. E a Velocity, ela é incrível, né? Também tem esse propósito de transformar vidas e saúde. E eu quero que você conte um pouco desse projeto que você está à frente. Qual é o seu sentimento em relação à Velocity? Já, assim, a Velocity, eu digo muito isso pra Glínia. Chegou na minha vida, assim, pra provar o quanto eu sou amada. Por Deus. Porque ela chegou em um momento onde eu percebi que eu não estava cumprindo bem a minha tarefa de trabalho. Interessante. E isso estava me deixando muito mal. Eu tinha uma outra empresa antes da Velocity, que era uma empresa que por muito tempo fez muito sentido pra mim. Que eu aprendi muito. Que tinha pessoas que eu amava, que amo, mas que eu não conseguia mais me dedicar àquilo como me dedicava em outros anos, né? Quando nós começamos. E quando eu percebi isso, foi muito tempo até eu tomar a decisão de deixar essa empresa pra trás. E quando tomei a decisão, sofri pra caramba, mesmo sabendo que estava fazendo a coisa certa. E surgiu a Velocity. Nossa. Uma empresa que a Glínia já havia começado todos os trâmites, mas havia parado por achar que não dava conta sozinha, né? E de repente surgiu a conversa e nós nos alinhamos de uma forma extraordinária, assim, espetacular. E eu tinha muitos medos antes da Velocity. Não medo da empresa não dar certo, porque pra mim era muito claro, assim, que Terezinha precisava desse movimento que nós estamos fazendo. Mas medo de não conseguir dar conta, medo de não conseguirmos alcançar todas as pessoas que eu queria alcançar. A empresa não nos fornecia um Instagram. Hoje, todo mundo conhece tudo pelo Instagram. E nós não tínhamos um Instagram da Velocity aqui em Terezinha e nós não podíamos fazer isso e isso me angustiava muito. E de repente nós duas, nosso Instagram, do nosso jeito, de uma forma muito orgânica, conseguimos arrastar multidão e fazer aquilo, sabe? A inauguração, a nossa inauguração era pra ser em outubro, acabou sendo adiada pra dezembro, em um mês onde todo mundo quer beber, quer comer, quer se divertir, não quer saber de treino, né? E nós revolucionamos Terezinha no mês de dezembro. As aulas todas lotadas, as pessoas buscando sempre fila de espera, as pessoas relatando o quanto estava sendo importante, transformando mesmo, pacientes minhas que nunca gostaram de atividade física, de repente lá todos os dias, conseguindo um resultado muito expressivo, e gostando demais, sentindo prazer, porque na verdade essa é a nossa missão, é transformar, e fazer com que cada pessoa que entre por aquela porta saia infinitamente mais feliz de lá, é atividade física por prazer. E eu acho que, acho não, tenho certeza que a gente tá cumprindo muito bem esse propósito, e eu tô muito realizada com a Velocity, muito. A Velocity te salvou de uma dor. Me salvou, me salvou de uma dor, e não só me salvou, ela me curou também, sabe? Pra mim foi muito importante, tem sido muito importante, tem sido muito intenso também em tudo. Encontrei na Glênia uma amiga, uma irmã mesmo, uma pessoa de Deus, assim, de muita fé, sabe? Nós somos muito parecidas, e isso é muito importante também, né? de se alinhar com pessoas que se pareçam, né? Vocês são muito pessoas, vocês se preocupam muito com o próximo, vocês estão muito iguais nisso. E deixa eu te fazer uma pergunta, como que é conduzir uma agenda louca de vida? Como assim? Você tem seu consultório, fila de espera, hoje gestão da Velocity, que vocês se dividem aí, tem os filhos, você mora, né, num condomínio fora da cidade, que tem que ter todo esse trâmite, viaja muito, a gente vai já entrar nessa pauta da viagem, mas como que você conduz a sua rotina no sentido, assim, segunda, eu foco nisso, terça, nisso, como que você faz? Eu, inclusive agora a gente, nós estamos com um desafio ativo no canal do Instagram, né, no time das sereias, e eu tô tentando mostrar um pouquinho dessa minha rotina, porque é uma das coisas que as minhas pacientes mais me questionavam no consultório, né, como é que tu dá conta, né, disso tudo? E é justamente quando você tem muito bem estabelecidas essas tarefas. A primeira coisa do meu dia sou eu, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento comigo, ou seja, a minha oração, a minha atividade física, é negociável. Eu descobri, Jace, que atividade física, pra você transformar, né, a atividade física num hábito, realmente trazer pra tua vida o hábito da atividade física, você precisa fazer todos os dias. Sim. E a forma que você tem de fazer todos os dias é garantindo que o momento da tua atividade física seja um momento que seja só teu, que ninguém mexa naquele horário. Tem que estar na tua agenda. É. E o meu horário, o horário que eu sou dona do meu tempo, é de cinco e meia da manhã até sete e meia da manhã. Esse é o meu horário. Eu vi um meme, eu vi um meme na internet, por trás de toda mãe feliz, tem ela acordando cinco da manhã pra ficar soltinha. é isso mesmo. Então, esse é o horário, é o meu horário. E ele é inegociável e muito raramente alguém vai precisar de mim nesse horário. É. Aí eu fico perguntar pra acordar às cinco e meia. Que hora você dorme? No máximo dez horas. Entendi. Então, já ajustou. No máximo dez horas. Normalmente nove horas eu já estou na minha cama. Já estou princesa, pronta pra dormir. Porque a gente sabe também que o sono é um dos pilares assim, principais, assim, da nossa saúde física, mental, enfim. E depois da atividade física, depois da minha oração, aí vem tudo. Deixa a filha na escola, corre pro consultório, atenda o paciente, vou pra Velocity, resolvo todas as questões da Velocity, faço reunião com o pessoal do Efeito Sereia, porque cada edição é lançada a cada três meses, né? Mas durante esses três meses a gente tem todo um preparo, né? De ação, de tudo. Volto, almoço é inegociável, precisa ser com meu marido todos os dias. Aí você volta pra casa. Eu tenho, eu saio meio dia do consultório, vou na minha casa, moro longe pra caramba, tu sabe? Vou lá, almoço, terminei, volto pro trabalho, atendo até seis horas, né? Terminei, corro pra Velocity de novo, quando não consigo ir pra Velocity, tem alguma coisa pra resolver, resolvo, depois vou pra minha casa, vou fazer meus atendimentos online, ainda tem isso, entregar plano alimentar, que eu não entrego no momento do atendimento. Então, assim, é corrido? É. Muito. É puxado? Demais. Mas dá. Dá pra fazer. E dá pra se realizar fazendo tudo isso. Essa semana, engraçado você falar isso, essa semana eu atendi uma paciente que ela tava muito cansada, sabe? E ela ocupa um cargo que a maioria das mulheres gostariam de ocupar. E ela chorou muito no atendimento, disse que tava exausta, que era muito cobrada, era filho, era marido, era... E três atendimentos anteriores ao dela, nesse atendimento mais cedo, eu atendi uma paciente que a dor dela era justamente o contrário. Ela queria... Poxa, Nathani, eu tenho 37 anos, eu não sou casada, eu não tenho filho, eu não tenho estabilidade no meu trabalho, e essa é uma dor muito forte. Nossa, como eu queria ter um filho pra deixar na escola. Nossa. Como eu queria ter um marido pra dar atenção. E tudo que ela chorou era o que a outra... Tava reclamando. Tava reclamando naquele momento. E eu penso que nós temos que ser gratos por tudo que temos, né, Jaci? Independente do momento que você tá. A felicidade, ela tá... Não sei se você concorda comigo, mas eu penso que a nossa felicidade, ela tá diretamente relacionada com o nosso exercício de gratidão. Total. Só é grato, só é feliz. Quem sabe o que tem? Na realidade, isso é uma pesquisa, tá? Tem um livro chamado... Não sabia. Eu já percebi que a gente conversa antes de um... Já, se eu estudei isso, depois eu percebi que eu já fazia. É bem intuitivo. Espirito santo tigiano. Mas existe um livro chamado Do Jeito Harvard de Ser Feliz. Isso é o álcool. Então, até de toque sobre ele. É incrível. E aí, ele fez uma pesquisa dentro de alunos da Harvard pra entender por que Harvard subtence que todo mundo tem sucesso. Então, os alunos da Harvard saiam e uns tinham sucesso de verdade e outros, ok. Uns tinham lixo pra sua vida profissional. E ele foi ver o que que esses que tinham sucesso de verdade tinham diferente dos outros. Então, ele entendeu que a felicidade era o que faziam essas pessoas ter sucesso. Então, a felicidade é um pré-requisito para o sucesso que é diretamente ligado ao exercício de gratidão. E mais uma vez, a tal da internet tem lá as pessoas gratidão, gratiluz e meio que irrita as outras pessoas e termina que você não entende o que de fato é gratidão na prática. O real significado daquilo. E aí, eu quero que você fale o que que é o real significado da gratidão pra ti? Pra mim, o real significado da gratidão é você parar, olhar a tua vida e conseguir identificar exatamente o lugar que você está, o lugar que você esteve, as pessoas que estão à sua volta, o que essas pessoas significam pra você. A bênção, o dom que é tê-las do seu lado. Porque eu acho que a maior gratidão que eu tenho a Deus é justamente isso. Meus pais, meus irmãos, meus filhos, meu marido, olha que bênção. Até a moça que eu atendi que não era casada, ela ainda tem a mãe, ela tem o pai, ela tem mais tempo pra ela que na outra falta. Então, se você para pra analisar a sua vida, sempre vai ter algo a que agradecer. Perfeito. E se tem e você consegue agradecer, provavelmente você será feliz, sabe? Eu creio também muito nisso. E aí, interessante, voltando aí dos teus pais e essa gratidão e eu percebo nos teus atos que é muito real essa gratidão que você, né, exerce em cima dos seus pais. Literalmente, você foi e voltou e disse, vou formar meus irmãos, né? Vocês levam a sério. Vou levar meus pais pra conhecer o mundo. E assim, o teu pai é um barato, a tua mãe é um barato e me inspira muito ver aquilo. Porque é meio que eu faço assim, tá falando pra minha mãe e meu pai, eu faço assim pra eles viajarem, irem pra lugares mais longe, eles adoram ali a luz corria deles, ali, tá tudo bem. Mas eu quero levar, quero mostrar o mundo que eu conheço, que eles me ajudaram a construir o que eu faço hoje, né, o que eu tenho hoje. E aí, às vezes, eu fico ali e eu consegui fazer ali um pequeno passo. Eu levei eles num lugar que eu acho incrível lá em Barra Grande, passar o dia na Manatí, que é o que eu faço desde antes de ter o laio. Foro, amaram, minha filha, amei, foi no meu aniversário, levei no meu aniversário, levei todo mundo, a gente passou um dia inteiro por lá. Ai, da próxima vez, eu quero ficar aqui, né, essa pousada. Eu, olha, ela já gostou, né, ela já quer mais. E aí, quer ir pra Gramado agora, ela quer ir pra Portugal, eu disse, nossa, como é que pode, né? E aí, eu acho isso muito incrível que você faz com a sua família, você pega eles, leva eles, aí vai pra Nova York, sentar, ó, o pai dela tá lá na, como é que ele chama, a quinta avenida? Era a Times Square. A Times Square, eu estou aqui na... Famisquete. Famisquete, fazendo stories, eu lá, ele é um barato. E ele se joga, amiga, e ele vai, sua mãe se joga, e, é, hoje a gente vê o Instagram, acha que é fácil, eles irem fazer acontecer, mas como que você, de fato, conseguiu trazer eles pro teu mundo, pro mundo que tu experimenta? Jassi, é, talvez, por experiências, assim, de vida deles mesmo, né, porque, eles já proporcionaram pra mim, muito mais do que, né, os meus avós proporcionaram pra eles. Eu me recordo que o meu pai, quando criança, eu, eu, cresci, escutando o meu pai, a minha mãe sempre foi mais sonhadora, meu pai, ele é muito pé no chão, e aí, ele sempre dizia, quando ele me via, dizia, tipo, eu vejo um filme, ah, pai, eu vou conhecer esse lugar, sabe, eu sempre fui muito assim, e ele, é, eu lembro o meu pai, ele dizia, olha, minha filha, quando eu vi estudar em Terezina, por exemplo, enquanto a minha mãe dizia, tome cuidado, não fale com a gente, tronha, aquelas recomendações de mães, né, meu pai dizia, minha filha, onde tiver vidro, você não entra. Por que, pai? Minha filha, porque tudo que tem vidro, custa muito caro, olha pra nossa casa, ele deu, olha pra nossa casa, você tá vendo o vidro na nossa casa? E eu, não, aí ele diz, então, não entre onde tem vidro, porque você não vai poder pagar, e eu fiquei com isso na minha cabeça, já assim, essa fala do meu pai, daí eu te dizer que nós não somos resultado das nossas experiências, sabe, vai muito do significado que você dá. sim, sim, pra aquilo, porque naquele momento, eu ressignifiquei aquilo de uma forma, e pra mim me doeu aquilo, sabe, porque eu sempre sonhei muito mais, numa vida muito melhor da que nós tínhamos, e quando eu escutei isso dele, eu já pensei logo justamente o contrário, vamos conseguir entrar onde tem vidro, tem vidro, provavelmente a casa dela deve ter muito. tu não tá entendendo, coincidência ou não, eu não acredito que seja coincidência, acho que é destino mesmo, coisa de Deus, o meu arquiteto, quando me entregou o projeto da minha casa, ele disse, tá aqui a sua casa de vidro, nossa, porque de forma inconsciente, eu juro pra ti, foi inconsciente, a minha casa tem muito vidro, sabe, muito, tudo, meu quarto é todo de vidro, é um sofrimento melhor, porque Tereza não é quinta, não é só o que eu na casa de vidro, né, mas enfim, e eu sempre tive isso, de querer mostrar pra eles, que, ok, nascemos, em uma situação X, né, mas a gente não precisa ficar onde a gente nasceu, a gente consegue fincar raízes em lugares melhores, né, eu volto lá, agradeço, amo, abraço, mas a gente pode mais, vem comigo, mas agora eu tenho que, é, e eu comecei a fazer isso, a primeira viagem que eu fiz com meus pais, foi pra Barra Grande, e eu não sei te dizer o que eu senti naquela viagem, ela vai fazer chorar, poxa, foi tão especial, um lugar perto, simples, mas que a felicidade dos meus pais em estarem ali, e eu poder proporcionar pra eles, aquilo ali, aquele momento pra eles, ali pra mim foi uma virada de chave, eu consigo ainda mais, e eu preciso fazer isso mais vezes, e como isso tem sido importante pra mim, sabe, não só de, de ver o quanto é bom pra eles, o quanto é bom pra mim, mas o quanto tem sido bom pras pessoas que acompanham também, nossa, você não tem noção já, se de quantas pessoas me mandam fotos, né, me mandam relatos, como você acabou de falar, é, a Tani consegui levar primas, outro dia eu tava vendo uma prima minha, levando a mãe dela também pra uma viagem, sabe, e os pais se dispondo a ir, depois de ter visto a experiência dos meus pais, porque muitas vezes os nossos pais, como você bem disse, né, são meio engessados, o meu pai dizia, não, eu só vou até Jericoacoara, eu nem pego a viagem, eu só vou até Jericoacoara, e a gente conseguiu, né, que ele fizesse um voo mais longo, conseguir levar pra Orlando, conseguir levar minha mãe pra Itália, conseguir levar, agora é pra Tariquete, né, e ele impressionado, olhando aquele monte de TV, um monte de luz, minha filha não tem queda de energia não, então assim, ele é, ele é incrível, meu pai sempre foi muito alto astral, mas ele sempre teve muito medo, de arriscar, a minha mãe sempre foi mais parecida comigo, mas por ele ter esse jeito dele mais engessado, de não, aqui tá bom, não vamos mexer no que tá quieto, chapéu a gente só coloca onde a mão alcança, ele tinha muito essas falas, sabe, e eu tô conseguindo ressignificar isso pra eles, e eu, e essa minha experiência, tem mexido com os meus irmãos também, e com a tua filha, né, o que tu tá ensinando pra tua filha, tudo isso, é incrível, Jassi, o efeito que tem você honrar, de fato, os seus pais, e não só com bens materiais, com coisas materiais, mas você honrar em respeito, em atenção, em cuidado, temos os nossos problemas, claro, como toda família, mas no geral, 90% é realmente, é sorriso, é amparo, é cuidado, é eu ter a certeza de que não tô só, e eles terem certeza também, que podem contar comigo, e isso é muito valioso, né? Ai, amiga, ai, meu Deus, eu ia te perguntar um livro, num filme, eu nem vou te apertar mais isso, a gente vai terminar aqui, com a cara toda cheia de churro, como é que você vai, para os seus eventos, depois toda, mas amiga, é, foi um prazer, te ter aqui, sempre quando a gente conversa, é uma profundidade incrível, assim, a gente vai até o fundo, ah, tem presente, né? Tem presente para você, eu amo essa marca, para dispôr do seu tempo, da sua energia, trazer um pouco da sua história, amiga, o mundo é pequeno, tá? Eu já lhe disse isso, então, vai com tudo, você é incrível, leva essa mulherada junto com você, e eu vou junto com você também. Eu sou muito grata a você, pelo convite, uma vez você falou para mim, acho que no MQA, né? Você falou assim, nós éramos duas improváveis, né? E a gente está aqui, para mostrar para todo mundo, que é possível sim, que vale a pena sim, sonhar, buscar, honrar pai e mãe, valorizar a família, que no muito ou no pouco, é possível ser feliz, é possível agradecer, se fortalecer na fé, o trabalho que você faz, já assim, é um trabalho assim, incrível, eu tenho muito orgulho de você, torço que você, aos voos ainda maiores, porque eu sei do seu coração, e eu sei o quanto você é merecedora, então, muito obrigada por esse convite, eu amei. Tchau, gente, vou terminar por aqui, que eu não tenho mais nem lágrimas, e nem maquiagem, para falar com vocês, assistam, comentem, sigam a Natani, e é isso, beijo! Beijo, beijo!